Fala aí, aqui é o Danilo do Responde Aí. Vamos resolver essa questão aqui do Halide. Então, um veículo elétrico, ele parte do repouso e acelera em uma linha reta a 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a aceleração até atingir 20 metros por segundo. Em seguida, ele desacelera 1 metro por segundo até parar. Beleza? Então, quanto tempo ele percorreu e qual a distância percorrida? Não se assuste, vem comigo. Vamos resolver essa questão. Então, resumir aqui da seguinte forma. A gente estava em repouso, sofreu uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, chegou a 20 metros por segundo, começou a desacelerar. Lembra que desaceleração é uma aceleração negativa até chegar no repouso. A gente quer saber quanto tempo durou tudo isso. Está vendo que a aceleração aqui é 2 metros e aqui é menos 1 metro? Então, a aceleração é constante. A aceleração constante, o que a gente faz? A gente faz movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Beleza? Então, vamos lembrar das equações do MRUV. Sempre, sempre que a velocidade é constante. Então, a aceleração é constante, perdão. Então, V igual a V0 mais AT. A gente tem também a posição, que é o sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT² sobre 2. E a gente tem também essa equaçãozinha para quando você está sem tempo, irmão. Que é a equação de Torricelli, que ela não envolve o tempo. Que é V² igual a V0² mais 2AΔS. Lembra aquela frasezinha meio escrota? Vovô é quadrado, vovô é quadrada, mas os dois adoram o triângulo da sacanagem. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos resolver essa questão. A gente quer saber tempo. A gente sabe a velocidade. Então, vamos usar V igual a V0 mais AT. Beleza? Então, são dois movimentos. Então, vamos dizer que esse aqui é o primeiro movimento. Esse aqui é o segundo. Vamos separar aqui em dois. No primeiro movimento, a velocidade inicial era o repouso. E a velocidade final foi 20 metros por segundo. Então, se V é igual a V0 mais AT. Eu vou botar T1, porque é o tempo nesse tempo de aceleração. Então, a velocidade final são os 20. A velocidade inicial era o repouso, zero. A aceleração era 2. E o tempo é o que eu quero descobrir, que é esse T1. Beleza? Então, conclusão. Alguma coisa mais zero é alguma coisa. Então, vai ficar 2T1 igual a 20. T1 igual a 20 sobre 2. 10 segundinhos. Então, 10 segundinhos acelerando. E a desaceleração? Qual é o nosso movimento? 2. Vamos de novo. V igual a V0 mais AT2. Agora, nesse tempo aqui. Está desacelerando. Se está desacelerando, então a aceleração é negativa. É menos um metro por segundo quadrado. Vezes o T2, que eu quero descobrir. Beleza? Então, qual era a velocidade inicial? A velocidade inicial, ele estava inicialmente a 20 e terminou com zero. Então, a velocidade final é zero. E a velocidade inicial era 20. Beleza? Então, agora mudou um pouquinho. Eu começo com 20. V0 é 20. E eu termino com zero. Então, V é zero. Fazendo isso aqui, a gente vai obter que 20 é igual a T2. Então, já obtemos. T2 são 20 segundos. Conclusão. Demorei 10 segundos aqui e 20 segundos aqui. Então, gastei no total 10 mais 20, 30 segundos. Belezinha, galera? Show? Show, show. Vamos agora para a letra B. A letra B pergunta para esse mesmo movimento, qual é a distância percorrida? E aí, eu já sei o tempo que ele gastou, se é a aceleração, se é a velocidade inicial. Eu posso usar o sorvetão. Ah, mas o sorvetão é muito chato. Tem muita coisa. Vamos usar o torre Tcheli. Tem as velocidades, tem as acelerações. Eu posso usar o torre Tcheli, que ele vai me dar o ΔS, que é o deslocamento. Vamos lá. Como eu estou sem tempo, irmão, torre Tcheli. De novo, vou dividir em dois. V², V0², mais 2A ΔS. Nesse caso aqui é o ΔS1. Então, a velocidade final era o 20. A velocidade inicial era o repouso, 0², que é 0, mais 2 vezes a aceleração, que é 2, vezes o ΔS1, que é o que eu quero descobrir. Cara, 20 vezes 20 vai ser 400, é igual a 2 vezes 2, 4, vezes ΔS1. E o ΔS1 vai ser 400 dividido por 4, 100 metrinhos. Agora, para esse movimento 2 aqui, esse aqui era o 1, esse aqui é o 2. De novo, V², V0², mais 2A, ΔS2. Tá? Então, agora a velocidade final é o repouso, é 0. A inicial era o 20, mais 2 vezes... A aceleração é uma desaceleração, então ela é menos 1, vezes o ΔS2, que é o que eu quero descobrir. Show? Então, aqui vai dar que 0 é igual a 400, menos 2 vezes 1, 2, ΔS2. Então, vou ter que o ΔS2, manda ele para lá, vai ser 400 sobre 2, o que dá 200 metrinhos. Conclusão, aqui andei 100 metros, aqui andei 200 metros, no total andei 100 mais 200, 300 metros. E assim a gente resolve a nossa questão. Vou botar aqui um sorrisinho e resolvemos a nossa questão. Beleza, galera? E se esse vídeo te ajudou, não esquece de dar like aqui, ó. Segue aí nosso canal. Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Um beijão e até a próxima. Fui!